Todo o efetivo da polícia militar estará nas ruas no próximo domingo, dia de votação. São 2.439 urnas e locais de votação que estarão sendo guarnecidos com policiais desde sábado às 18 horas até domingo às 18 horas. Também teremos toda a atuação de polícia ostensiva sendo realizada nas ruas pelo policiamento ordinário, policiamento regular e pelas tropas especializadas. Uma reunião entre a PM e representantes do Tribunal Regional Eleitoral definiu como devem ser os trabalhos para garantir que tudo corra bem. Logicamente que a gente sempre sonha com um mundo ideal onde os problemas não ocorram. Agora nós sabemos que isso na verdade não acontece. Então nós já temos todo um planejamento elaborado pela Comissão de Segurança juntamente com a Polícia Federal, com a Polícia Civil e especialmente com a Polícia Militar para que a gente tente fazer da melhor maneira possível uma eleição que seja segura tranquila e que ao final nós consigamos entregar o resultado que é aquilo que a maioria vier decidir. A novidade esse ano é que os policiais vão poder registrar um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, para infrações eleitorais consideradas de menor potencial ofensivo, como a boca de urna, a distribuição de santinhos. Com isso o policial pode voltar mais rápido para o trabalho, sem ter que ficar acompanhando o infrator. Por exemplo, boca de urna. No local onde foi constatado o crime, será lavrada a ocorrência, colhido o termo de comparecimento por parte do autor e o autor, se for o caso de liberação, será liberado no local, podendo o restante do policiamento continuar com todas as suas atividades. Cada eleitor precisa agir com responsabilidade e conhecer seus deveres e direitos no dia de votação. São mais de três itas condutas que são consideradas como crime ou com infração de menor potencial ofensivo. Eu acho que seria mais fácil a gente dizer o que pode. O que a pessoa pode fazer no dia da eleição? Logicamente que ela pode votar, ela tem o direito de votar, e ela pode externar de forma individual e silenciosa a sua intenção de voto. Eu posso votar com a camiseta onde está escrito o nome do meu candidato, com uma bandeirinha do meu candidato, mas o que eu tenho que fazer é que isso aconteça de forma silenciosa. Eu vou votar com a camiseta.